Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vim dar umas diquinhas pra vocês, tá? Do que vender no mês de janeiro, né? Na verdade foi uma inscrita aqui do canal quem pediu, foi a Ana Dauria, né? Ela comentou assim, gostou muito dos seus vídeos, obrigada! Fala dos produtos que vende nesse mês de janeiro, né? Então, vim dar algumas diquinhas aqui, coisinhas que eu vendo aqui que dá certo, né? Como as vendas ficam bem paradas assim, pra algumas coisas, né? Pra roupas, né? Confecções, então... Mas tem algumas coisinhas que dá pra gente vender, né? Eu vim aqui pra falar pra vocês, tá bom? Bom, como ela falou aqui em produtos, eu acredito que ela venda variedades. Então gente, eu vou falar um pouquinho da parte do armarinho aqui da loja, né? Porque como muitos de vocês já sabem, a gente vende bastante variedade aqui. E eu vou falar um pouquinho também da parte da loja de roupas, tá bom? Então, anotei aqui algumas coisinhas, né? Pra poder lembrar. Gente, mas em primeiro lugar, como vocês sabem, né? Material escolar é o que me salva todos os anos aqui, né? Eu tenho uma parte de papelaria aqui na loja e material escolar, gente, é a primeira coisa, assim. É uma coisa que a gente vende o ano inteiro, mas em janeiro, gente, é o que salva realmente aqui a loja, né? Esse ano, gente, eu tava, assim, com muito medo de investir. Eu fiz um investimento, não investi muito, né? Fiz um investimento aí, dividindo o boleto em três vezes, né? E, enfim, né? Tava com bastante receio, mas graças a Deus, gente, já tô começando a ver. As pessoas já estão começando a vir atrás, né? De material escolar, porque aqui realmente vai ter aula, já foi decidido, tá tudo certo. Vai ser reduzido, né? O número de crianças na escola. Não sei como é que vai funcionar ainda, né? Mas, enfim, o material escolar, graças a Deus, as pessoas já estão começando a vir atrás. E já tô vendo, né? Que, se Deus quiser, vai sair o que a gente comprou, né? O que a gente investiu. Então, gente, é... Daí, depois do material escolar, pessoal, na parte de armarinho, outra coisa que vende bastante também são sombrinhas, pessoal. Porque, assim, as pessoas compram por dois motivos, né? Agora mesmo, no momento, tá chovendo aqui. Foi, não foi? Daquela chuva dona, né? Então, no momento, eu tô sem nenhuma sombrinha aqui, porque já saiu. As sombrinhas acabaram, né? Graças a Deus. Então, já tem que fazer esse investimento aí. E, gente, quando não tá chovendo, é o sol. O sol aqui é muito quente, Nordeste, né? Então, as pessoas compram mesmo por causa do sol, né? Quando não é por causa da chuva, é por causa do sol. Então, sombrinha é uma coisa que eu não deixo faltar, principalmente em janeiro, tá, gente? Principalmente em janeiro. As pessoas vêm muito atrás, né? Então, teve outra... Tem outra coisinha que sai bastante. São bonés, né? Eu também não tenho boné aqui no momento. Meus bonés acabaram todos. Tem muita gente vindo atrás. Essa semana, eu não lembro quantas pessoas que vieram atrás. Então, eu tô pensando de ir pra Caruaru esses próximos dias, gente, pra comprar algumas coisinhas que tá faltando, inclusive bonés, né? Que eu só pego lá. Bonés, aquelas viseiras, né? Femininas. Enfim, tudo que é relacionado a boné, a chapéu, né? Protetor solar, gente. Aqui na minha área sai bastante, porque aqui é praia, né? Aqui tudo é praia, litoral. Então, as pessoas vêm muito atrás de protetor solar. Então, é uma coisa que eu não deixo faltar também no início do ano, né? Em janeiro, né? E, gente, tem várias outras coisinhas, tá? Teve uma inscrita aqui do canal que até comentou que as vendas lá tá bem fracas, lá na região dela. Não lembro qual que é o lugar. O nome dela também não lembro. Mas, o que tá salvando ela lá são as xerox, gente, tá? Ela tá tirando muitas xerox, né? Então, é o que tá ajudando muito lá. Então, acho que se a gente agrega uma coisinha a mais, acho que acaba ajudando, né? Gente, da parte de confecções, parte de roupas, o que eu vendo aqui? Como eu já falei pra vocês, aqui é praia, né? Então, biquíni é uma coisa que eu não posso deixar faltar, né? Então, em dezembro a gente investiu bastante em biquíni. Até mostrei aqui no vídeo, acho que eu mostrei pra vocês, né? Então, tem bastante biquíni que a gente investiu em dezembro. Bolsas de praia, saídas de praia, enfim, em geral. Moda praia, em geral, né? Aqueles blusão de proteção, blusão UV, né? Quase todos os dias tem vindo pessoas aqui atrás. Então, é uma coisa que tem saído também, é uma coisa que sai. Aqui como é praia, é o que me salva também, né, gente? Então, mas se você não mora perto da praia aí, se você não vende moda praia, esses shortinhos, como tá fazendo muito calor, né? Tem dias que tá fazendo muito calor. Esses shortinhos finos, né? Shortinhos leves pra mulherada aí. Outra coisa... Blusinhas crópedes, vestidinhos leves. Gente, essas coisinhas assim. Início de ano, eu não costumo investir em roupas caras, né? Eu deixo mais pra épocas comemorativas, finais de ano. É bom a gente ter na loja, né? Roupas mais arrumadas, porque tem sempre alguém que vem atrás, né? Mas aqui na minha região, aqui na minha loja, eu não faço isso, porque aqui é muito raro vender uma roupa mais arrumada no início de ano, né? As pessoas... É porque as pessoas compram muito em dezembro. Então, em janeiro, o que sai mais é... Sai pouco, mas o que sai mais são roupas mais leves. Roupas pro dia a dia mesmo. Shortinho básico, blusinha básica, macaquinho básico. Tudo muito básico, né? Então... Bom, gente, mas... Então é isso, tá? Eu vim deixar só essa diquinha aqui pra vocês, né? Pra a escrita que me perguntou, a Ana Dauria, né? E eu espero ter ajudado de alguma forma, tá bom? Quero pedir, não esqueci de pedir a vocês, né? Deixem um like, pessoal. E se você tá me vendo aí pela primeira vez, se inscreve e vem fazer parte da nossa família, tá bom? Então é isso, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!